Vendas! Segura Piau! É assim que eu quero ver os vendedores do Brasil! Segura Piau! E o mercado está dando pinote, e o mercado está te derrubando, mas você está firme nas rédeas, porque você sabe o que faz, como faz, e não desanima, porque você sabe que homens de venda são homens valentes, são homens para frente, são homens que não desistem dos não, cada não é um sim e potencial. Olha, eu administrei 240 homens nos 27 estados do Brasil, e mais homens nos Estados Unidos, eu consegui exportar, administrando assim. Segura Piau! E posso te ensinar como fazer isso. Veja bem, em primeiro lugar, todo não, não é um sim em potencial. Sem você ficar indiscreto, sem você ficar inconveniente, há formas de você conquistar o seu cliente. E veja bem, vou contar apenas um caso. Venda com velório, por esta você não esperava. Então, um de meus vendedores chegou na loja, e o cliente disse, dá licença, que eu estou indo para um velório. E ele disse, vou com você. Amigos, é para esta hora. E foi com o cliente. Chegando lá no velório, sentou-se ao lado do cliente, e as pessoas achavam que ele era da família, e até meus sentimentos, meus pêsames. E ele até deixou escapar de vez em quando. Algumas lágrimas, com lenço discretamente, não com hipocrisia. Sempre dando apoio para o seu cliente. Foi lá, em uma mercearia, comprou água, comprou lanche, comprou balas. E cuidando do seu cliente. E o cliente preocupado falava, vá visitar os outros. Não se preocupe. Ele disse, não. Em primeiro lugar hoje, é você. O dinheiro para mim é importante. Mas a solidariedade é muito mais. E assim, você não vai acreditar que no final de tudo, o cliente disse, passe na minha loja amanhã cedo. Resolveu dobrar o seu pedido. E como era uma das lojas macro do Brasil, valeu por muitos e muitos clientes que ele iria visitar. Eu tenho muitos casos para te contar. Muitos casos concretos de vendas com sucesso. Administrando de forma diferente. Vendendo de forma diferente. Colocando acima de tudo o ser humano digno de ser chamado humano. Porque ninguém gosta de ser explorado. Todo mundo gosta daquele vendedor que é humano. Contatos www.escritorabrasileira.com E ou Sueli com Y, braço com Z, costa, arroba, rotmeiro.com Eu sou a mulher que posso te ajudar. Porque foi considerada como administradora nota mil. Porque dobrei as vendas em plena recessão. É comigo, é de mim que você precisa. Faça seu contato.